Marquiori, claro que a gente não esperava uma goleada como foi na estreia, principalmente pelo nível técnico das duas equipes, um clássico, tem toda aquela questão emocional também, mas acho que ficou faltando um golzinho hoje, né, para esse primeiro encontro das duas equipes. O que você acha que faltou para sair esse gol, principalmente do lado da BC, que teve muitas oportunidades? Eu acredito que faltou um pouco mais de tranquilidade, né, o polimento ali na penúltima bola e nessa última bola, nós temos um pouco mais de efetividade ali, né, de competência para que nós pudéssemos. Mas eu acredito que, como você frisou bem, nós tivemos um bom controle, tivemos, assim, algumas oportunidades, né, no gol, acho que foram duas ou três apenas, então acho que faltou isso, esse polimento melhor, esse capricho melhor ali para que pudéssemos ter feito um gol, né, e aí acho que a partida mudaria também o cenário, porque são jogos clássicos, é jogos muito equilibrados, de duas boas equipes. Você acha que faltou, no caso do América, saiu com a vantagem, com o empate, jogando fora de casa, as condições que o América veio jogar aqui no Frasqueirão? Não, não, eu não acho que clássico é uma equipe bem treinada, bem qualificada, então a gente não tem isso. Eu acho que faltou, assim, da minha equipe, da minha equipe faltou nós termos essa felicidade, essa competência um pouco maior ali nessa definição, né, para que nós pudéssemos ter transformado essas oportunidades uma ou outra em gol. E isso que eu acho que daí mudaria um pouco mais a situação, porque o controle do jogo, no geral, dos 90 minutos, nós tivemos muito bem. Tem continuidade do Campeonato Estadual e também Copa do Nordeste, né, como vai ser essa preparação? Vamos reapresentar amanhã, ver os atletas, pensarmos no Globo, único e exclusivamente no Globo, quarta-feira, aonde sabemos que é difícil, então temos que ir para, né, tentarmos aí com muito respeito, conseguir um bom resultado, para seguirmos aí buscando a nossa classificação no Estadual e aí depois virar a chave para a próxima competição. Obrigado. Professor, e a torcida, a insatisfação hoje foi grande, né, mas o que o Marquiori tem, assim, a dizer? A insatisfação em qual sentido? No placar. Não, no placar é normal, porque é um clássico, você vai, quem vem, uma rivalidade dessa para eles, para, né, de a gente entender isso, eles querem a vitória dentro de casa. Mas é um segundo jogo do campeonato, né, a equipe se portou bem, então tivemos um controle do jogo bom, é isso que eu analiso. E claro, como eles, eu também fico triste que nós queremos sempre ganhar, mas sabemos que do outro lado tem uma equipe qualificada e nós temos que ter essa evolução da equipe para chegarmos, agora nós precisamos, num primeiro momento do Estadual, Estadual são divididos por três fases, né, então é a primeira que você precisa classificar para uma segunda e da segunda para uma terceira. Então nós temos que ir com calma, na verdade, porque ninguém constrói a casa pelo telhado, é sim pelo alicerce. Estamos fazendo esse alicerce, hoje pontuamos sim dentro de casa, num jogo, né, que é um clássico, que é um jogo difícil, equilibrado, e demos mais um passo para a gente buscar a nossa classificação para a segunda fase, é isso que é importante.